Posta Cumbia E com sabor, já chegou, o grupo, a, a, o cidadão, de Horacio Lalo, e Charles Julián. Sou cumbia m gather, te trago esta noite, mi cumbia, Para que no bailes E voces ao ritmo de tumba Se tens ganas Acérquete e volte a bailar Está mi cumbia Que juntos vamos a gozar Con um passo Para frente e depois para trás Con este ritmo Esta noite vamos a bailar Sou cumbiandero E traigo o sabor de mi cumbia Por todo o mundo Que canto vou a pregonar Con toda a minha alma Que escuche o sabor de cumbia Sou cumbiandero E non deixaré de gozar Que canto vou a pregonar Com o sabor de cumbia Que canto vou a pregonar Que canto vou a pregonar Com o sabor de cumbia Estadão, México Arruinador Exato, Eduardo 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 Exato, Eduardo